Oi gente! Bom dia! Tudo bem com você? Ou tudo bem com vocês? Não sei quantas pessoas estão aí do outro lado, de repente uma, duas, três, quatro, cem, duzentas, mil? Não sei. Ou vai que só você está aí do outro lado? Eu já não estou sozinho, então como vai vocês? Espero que estejam bem. Estou chegando por aqui mais uma vez para compartilhar com você mais uma mensagem do dia, agradecendo a Deus pela vida e pela oportunidade desse nosso encontro novamente, agradecendo a você por dedicar um pouquinho do seu tempo a nós. Mais uma mensagem que eu quero compartilhar com você, um texto especial preparado com carinho para você. Facebook, Youtube, Instagram, Costa TV, WhatsApp, Telegram, Twitter, em vários lugares as nossas mensagens estão disponíveis para você. Espero que esta mensagem encontre você em um dia bom, mas caso isso não esteja acontecendo, que esta mensagem ajude você a se encontrar no seu dia e terminar o seu dia de uma forma bem melhor. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, oração de uma menina. Certa noite eu estava trabalhando, ajudando uma mãe em um difícil trabalho de parto, mas apesar de todo o nosso esforço, ela morreu e nos deixou com um minúsculo bebê prematuro e uma filha de dois anos. Tivemos sérias dificuldades para manter o bebê vivo, porque não tínhamos uma incubadora, sequer havia eletricidade para funcionar uma, e nenhum meio de alimentação especial. Embora vivêssemos na altura do Equador, as noites eram frequentemente frias. Uma enfermeira trouxe um caixote para colocarmos o bebê e lã de algodão para envolvê-lo. Outra foi encher uma bolsa de água quente e voltou aflita para dizer-me que a bolsa tinha estourado. A borracha estraga-se facilmente em climas tropicais. E era a nossa última bolsa de água quente, exclamou. Como se diz que não adianta chorar sobre o leite derramado, ali no meio da África, poderia-se dizer que não adianta chorar sobre a bolsa de água estourada. Não nascem árvores e não tem drogarias na floresta. Tudo bem, eu disse. Coloque o bebê perto do fogo, da forma mais segura possível. Durma entre o bebê e a porta para mantê-lo livre dos ventos. Seu trabalho será manter o bebê aquecido. No dia seguinte, como fazia todos os dias, fui lá fazer as minhas orações com as crianças do orfanato. Lhes contei sobre o minúsculo bebê. Expliquei nosso problema sobre como manter o bebê aquecido, mencionando a bolsa de água quente. O bebê poderia morrer se sentisse frio. Lhes contei também da irmã, de dois anos, chorando porque a sua mãe morrera. Durante a oração de uma menina de dez anos, Ruth, ela orou com aquele jeitinho especial das crianças. E disse assim, Por favor, Deus, mande-nos uma bolsa de água. Não mande amanhã, Deus, porque o bebê estará morto. Mande esta tarde. E ainda acrescentou. E quando você mandar, por favor, mande junto uma boneca para a menininha. E assim ela saberá que você a ama realmente. Eu estava na África quase quatro anos e eu nunca tinha recebido um pacote. Além disso, quem enviaria um pacote que pudesse ser uma bolsa de água quente? Eu vivia no Equador. No final da tarde, quando eu estava na pequena escola, me avisaram que havia um carro parado em minha porta. Quando cheguei em casa, o carro tinha partido, mas na varanda havia um enorme pacote. Senti calafrios. Eu não poderia abrir o pacote sozinho. Assim, então, chamei as crianças do orfanato para que me ajudassem. Juntos, retiramos as cordas, desfazendo cada nó com muito cuidado. Retiramos o papel, tomando cuidado para não rasgar. A excitação aumentava cada vez mais. Uns 30 ou 40 pares de olhos estavam fixos sobre aquela caixa. Do alto da caixa, eu tirei blusas coloridas e os olhinhos brilhavam enquanto eu as punha para fora. Então havia os curativos para os pacientes da lepra e as crianças olharam um pouco entediadas. Depois veio uma caixa de uvas secas que daria para fazer um belo bolo de passas para passar o final de semana. Então coloquei minha mão dentro de uma outra caixa e senti poderia ser realmente. Eu agarrei e retirei. Sim! Era uma bolsa de água quente novinha e eu gritei, Ruth! Ruth estava entre as crianças. Adiantou-se gritando, se Deus mandou a bolsa, deve ter mandado a boneca. Revirando o fundo da caixa, retirou então a pequena boneca, belamente vestida. seus olhos brilhavam. Seus olhos brilhavam. Nunca tinha duvidado. Olhou para mim e pediu, posso entrar com você e entregar esta boneca para a menininha? Assim ela saberá que Jesus o ama realmente. Aquele pacote tinha estado no caminho por cinco meses embalado por uma antiga colega de classe que tinha obedecido a estranha sensação da necessidade de enviar uma bolsa de água quente ao Equador. E uma de suas meninas colocou uma boneca para uma criança africana. Cinco meses antes, em resposta à oração fervorosa de uma menina de dez anos para ser entregue naquela tarde. É forte. É extenso. Mas é forte. Deus é maravilhoso e sabe como agir respondendo cada resposta de oração. Dispensa comentários. Se você chegou até aqui, apenas compartilhe com mais pessoas esta oração de uma menininha. um grande abraço a você. Autoria desconhecida, mas foi tirada esta mensagem lá do site rivalseiro.com.br. Um excelente final de semana a todos. E se você precisa de algo, clame com fé ao Senhor e Ele te ouvirá. Um abraço e um bom final de semana para você. Tchau. 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 Tchau.